Lá no meu Instagram eu tenho o quadro Dica do Dia, onde a gente discute alguma coisa referente à rede social, ao engajamento, ao Instagram, inclusive se você não me segue já vai estar aparecendo aqui embaixo de cara a minha rede social pra você aqui nesse vídeo. Dentre as coisas que a gente discutiu nos últimos dias, a gente falou sobre as diferenças entre a conta comercial e a conta de criador de conteúdo, e qual é a melhor conta pra cada caso. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Mila, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador, e aqui no canal tem vídeo toda semana pra te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Tem muito conteúdo aqui no canal, você pode conferir depois, já chega se inscrevendo e deixando o like pra distribuir esse vídeo aqui pra mais pessoas. Vai estar aparecendo um cardzinho pra você aqui em cima sobre um vídeo onde eu falei da conta de criador de conteúdo há muito tempo atrás, quando o Instagram lançou essa conta. Naquela época era tudo um pouco sombrio, a gente não sabia direito como que essa conta se comportava, e realmente, num sentido de algoritmo, ela se comportava um pouquinho diferente das contas comerciais, tradicionais que a gente tinha até então. Muito tempo se passou e hoje a gente já consegue destrinchar um pouquinho mais, sobre a conta de criador de conteúdo e pra quem ela se direciona. Pelo lado de fora, a conta de criador de conteúdo se parece muito com a conta comercial, você coloca a categoria no perfil, link na bio, você tem acessos métricas, direct segmentado, então ela se parece muito com a conta comercial, pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, é completamente diferente, inclusive é justamente por isso que existem as categorias de contas diferentes. Antes da gente começar a falar sobre qual conta é melhor pra quem, já vamos quebrar um mito bem grande. Muitas pessoas falam que a conta de criador de conteúdo tem mais engajamento que uma conta comercial, outras falam que ela tem menos engajamento que uma conta comercial, e quando trocou de perfil, acabou diminuindo ou aumentando o engajamento. O Instagram já deixou bem claro pra todo mundo que independe de qual tipo de conta você utiliza, o seu engajamento não depende do tipo de conta, ok? Agora sim, podemos prosseguir. A conta comercial, ela foi criada pensando em negócios, empresas, profissionais liberais, empreendimentos. É uma conta voltada a quem controla um negócio, seja ele físico ou digital, seja com venda de produtos no varejo ou serviço. Porém, essa conta tinha uma grande vantagem comparada a um perfil pessoal tradicional, que era um acesso às métricas que queria crescer no Instagram, precisava entender sobre impressões, visualizações, a quantidade de entrega dos posts, e só uma conta comercial tinha isso. Influenciadores digitais, produtores de conteúdo, eram obrigados a ter uma conta comercial pra conseguir ter acesso a essas métricas, porque no perfil pessoal não tinha. Mas, ao mesmo tempo, esses perfis de criadores de conteúdo, eles não tinham a intenção de vender nenhum produto, eles não eram um negócio, um empreendimento em si. Eles não tinham a intenção de vender nenhum produto, eles só queriam entender como era a entrega da rede social, porque eles precisavam daquele dado pra estudar a rede social e poder crescer de uma forma mais estratégica. Foi pensando nisso que lançou-se a conta de criador de conteúdo, pra você que não tem o intuito de vender nenhum produto, você não é um negócio, um empreendimento, uma empresa. Você é um criador de conteúdo e você precisa das métricas pra poder crescer organicamente. Você precisa saber quantas pessoas recebem os seus posts, quantas curtidas você teve, quantas impressões você tem, quais são os posts que mais te renderam seguidores ou não, e esse tipo de métrica, antes, só quem tinha, era quem tinha conta comercial. A lógica é bem simples, agora uma conta de criador de conteúdo te permite ter acesso a todas as métricas que antes só uma conta comercial tinha. Agora vamos direcionar essas contas aqui. Contas de criador de conteúdo são direcionadas a criadores de conteúdo, pessoas que não são empresas, não são empreendimentos, não são negócios, não têm intuito de vender nenhum produto. É justamente por isso que algumas ferramentas lá da conta comercial não estão disponíveis para os criadores de conteúdo. Por exemplo, criador de conteúdo não tem acesso ao Instagram Shopping, que é a ferramenta da sacolinha de compras pra você colocar nos seus produtos. Por quê? A priori, um criador de conteúdo não tem o intuito de vender nenhum produto, senão ele seria um negócio e aí optaria pela conta comercial. Outra coisa, a conta de criador de conteúdo não te permite fazer remarketing. Pra quem não sabe o que é isso, é quando você direciona um anúncio na internet pra uma pessoa que já interagiu com o seu conteúdo antes. As chances de ter um efeito positivo é muito maior, porque a pessoa já se engajou com o teu conteúdo e você tá enviando anúncio especificamente pra ela. Contas comerciais conseguem fazer isso através do Facebook Ads, do gerenciador de anúncios. Contas de criador de conteúdo, não. Também partindo do princípio que conta de criador de conteúdo não quer vender nada, então ele não precisa saber fazer remarketing. É uma lógica meio doida que o Instagram teve. Contas de criador de conteúdo conseguem promover posts, sim, da mesma forma que uma conta comercial, mas a criação de anúncios específicos pelo gerenciador de anúncios é um pouquinho diferente. Então, se você pensa em vender algum produto, se você for um negócio e pensa em vender, ter a ferramenta de sacolinha no Instagram, fazer anúncios, investir em anúncios, em tráfico pago, é melhor você optar por uma conta comercial. Você é um negócio, você precisa vender pela rede social. Agora, se você for um influenciador digital, se você for um criador de conteúdo, e você pensa em crescer usando apenas estratégias orgânicas, onde você não vai investir em impulsionamento, em anúncios pelo Facebook Ads ou qualquer coisa que seja paga, qualquer tipo de tráfego pago, é melhor você ficar com a conta de criador de conteúdo. Você não tem o intuito de vender nada. Você só quer crescer na rede social e desenvolver influência digital. Para você que não sabe como migrar entre uma conta e outra, basta ir nas configurações do seu app e lá na barrinha de conta, você vai poder ver na parte inferior, para você migrar entre uma conta comercial, pessoal ou criador de conteúdo. Escolha o que for melhor para o seu caso e manda ver. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Deixa aqui seu like se você gostou, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo para a gente bater um papo bem legal por lá. Confere também todo o conteúdo que a gente já tem aqui no canal. Ele pode ser muito útil para você também. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!